Quer saber como é que faz para abrir uma conta num banco americano? Igual esse aqui? Eu vou mostrar para vocês. Oi pessoal, eu sou o Wilson, sejam bem-vindos ao Passagem para 4. Um dos assuntos que preocupam sempre que a gente chega em outro país é sobre a abertura de contas em banco. Então hoje eu vim aqui no Bank of America para mostrar para vocês como é que funcionou o meu processo. A gente já tinha uma conta num outro banco daqui dos Estados Unidos e a gente resolveu abrir uma conta no Bank of America para mostrar para vocês como é que faz. A abertura de conta aqui nos Estados Unidos é muito semelhante ao processo que ocorre lá no Brasil. Você vai precisar apresentar alguns documentos, só que no nosso caso a gente teve que fazer um agendamento para vir até o banco e trazer todos os nossos documentos e as comprovações para a abertura da conta. Isso acontece porque nós não somos cidadões americanos e não somos oficialmente residentes aqui nos Estados Unidos. Então na hora em que você tenta fazer a abertura da conta pelo portal do Bank of America, uma das perguntas que aparecem lá é justamente essa. São essas duas perguntinhas que aparecem. Se você é cidadão americano e se você é residente. Como a gente marcou as duas opções como não, ele abriu uma telinha com a opção para você fazer o agendamento. A gente fez o agendamento e veio até o banco. Vistos de estudantes são considerados como não residentes. Olha só pessoal, vou filmar aqui a tela do meu computador para mostrar para vocês como é que faz o agendamento para a abertura da conta no Bank of America, tá? Então fica de olho aqui. Você vai vir nessa opção aqui, Checking. Clicando aqui nessa opção Checking, vai abrir essa tela. Aí você pode vir aqui nesse cantinho em Open a Checking Account. Aqui vão aparecer algumas opções dos planos que existem. Então você pode entrar aqui e conferir quais os planos que estão disponíveis lá no Bank of America. Eu vou clicar em um deles aqui só para a gente mostrar o apontamento, como é que faz. Então clicando aqui, você coloca o teu zip code. Você vem nessa opção aqui. Faz Go to Application. Aí aqui é o formulário. Então eu nem vou preencher com os meus dados aqui, mas eu já vou mostrar para vocês aqui para baixo como é que quando você coloca aquela alternativa... Olha, vem essa perguntinha aqui. Are you a U.S. citizen? No. Aí você vem aqui e coloca o país. Então, Brasil. Aqui, cadê? Brasil. Aí depois disso, ele pergunta aqui, ó. Citizenship Status. Você coloca aqui, não residente, que é o nosso caso, né? Nós somos vistos J, então nós não somos considerados residentes. E aí ele pergunta aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó. We are unable to open your account online. Please schedule an appointment. Então você vai clicar aqui nessa opção. Você vai colocar o teu zip code novamente. Então você vem em uma dessas opções aqui. Clica, faz o seu agendamento. Escolhe a data, o horário. Coloca os seus dados pessoais, que é o seu nome completo, o seu e-mail e o seu número de telefone. Está feito o seu agendamento. Verifique no site do banco que você tem interesse em fazer a abertura da conta quais são os documentos exigidos. E, com certeza, vai existir um appointment para você realizar, para você programar uma data e vir até o banco. No meu caso, isso estava muito longo. A data que nós tínhamos conseguido era só para daqui a 15 dias. Então o que a gente fez? A gente veio até o banco e foi possível ser atendido, né? A gente falou que tinha necessidade de abrir a conta. Existia uma janela ali no gerente para que ele pudesse nos atender. E ele fez o atendimento e a abertura da conta. O processo todo levou, em média, mais ou menos uma hora. Os documentos para você fazer a abertura da conta são muito simples para quem já está aqui nos Estados Unidos e tem a documentação. Então você vai precisar da sua Drive License, o seu Social Security Number, seu passaporte e um comprovante de residência. São esses os documentos principais para a abertura da conta. Tendo tudo isso em mãos, é só apresentar para o gerente e seguir as orientações. No meu caso, eu dei a sorte aqui de encontrar um gerente que era brasileiro. Isso facilitou muito o processo. Os dois bancos nacionais que você vai encontrar em qualquer parte dos Estados Unidos é o Bank of America e o Chase. Esses bancos, com certeza, você vai encontrar aí na sua região. A gente vai deixar o link aqui embaixo, nas descrições dos principais bancos que existem aqui nos Estados Unidos. Os valores para a abertura de contas podem variar muito de banco para banco. Aqui no nosso caso, a primeira opção que existia, a possibilidade da abertura da conta, era com 25 dólares. Mas a gente optou para fazer a abertura com o valor de 100 dólares. Existem cobranças mensais para a manutenção da conta. Fique atento aí no seu banco quais os valores que eles vão te cobrar. No nosso caso aqui, o valor inicial era de 4 dólares e 95 cents e poderia chegar até 25 dólares. Para que você tenha isenção da cobrança, você precisa manter alguns valores permanentemente na sua conta. Todo dia tem que ter aquele mesmo valor ali na sua conta. No caso do Bank of America aqui, você precisa manter 1.500 dólares todos os dias ali na sua conta. Observe aí no seu banco quais esses valores. Você está se mudando para os Estados Unidos? Tem interesse nesse tipo de conteúdo? Se inscreve aqui no nosso canal, já dá o seu like e ativa as notificações aqui para você receber todos os nossos vídeos. Turista pode abrir conta aqui nos Estados Unidos? Infelizmente não pode, pessoal. Você precisa estar residindo aqui nos Estados Unidos, ter um comprovante de residência no seu nome para conseguir fazer a abertura da conta. A única exceção que a gente conhece para os turistas é o BB Américas. Mas daí você precisa ter uma conta no Banco do Brasil para daí se vincular ao BB Américas aqui nos Estados Unidos. Quando você abre uma conta num banco americano, você vai receber o seu cartão de débito. O seu cartão de crédito, ele só é conquistado ao longo do tempo. Para isso, você precisa atender uma série de critérios, como por exemplo, manter valores mais elevados permanentemente na sua conta. A gente ainda não passou por esse processo da liberação do cartão de crédito, mas assim que a gente conseguir, a gente conta tudo para vocês. Então, se esse vídeo foi útil para você, escreve aqui embaixo. Já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações aqui para você receber todos os nossos vídeos. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Eu vou deixar uma lista aqui com opções de outros vídeos que podem ser interessantes para você. Tchau!